Olá pessoal, eu estou aqui no lançamento do HB20 turbinado em São Paulo, por enquanto a única informação que a gente tem é que ele vem com motor 1.0, 3 cilindros de 12 válvulas e 105 cavalos de potência, dá uma olhadinha só como ele ficou, acho que a grande mudança mesmo desse carro, tentar entrar aqui, ficou por conta, a parte interna dele, ficou por conta mesmo do motor. A gente conhece o HB20, já tem um acabamento bastante sofisticado, um design bem moderno. Isso aqui é uma prévia, que depois a gente vai testar esse carro no autódromo de Interlagos, mas já fica aí as primeiras imagens do HB20 Turbo. Uma moça aqui, modelo, que é do lado do carro. Bacana gente, daqui a pouco as primeiras impressões do HB20. Tchau, fui!